Se existe a possibilidade de germinação de sementes de orquídeas, que a não ser em laboratório. Olha, existe, existe, mas a probabilidade é quase zero. Por exemplo, aqui eu tenho um orquidário enorme, eu não uso fungicida, então eu tenho uma situação mais orgânica, né? Eu recebi aquele, lógico, eu falo sempre com vocês de cataceto, e vieram umas cápsulas enormes de semente, mas várias, várias, várias. Eu espalhei milhões de sementes aqui dentro, nos vasos, no substrato, onde eu achei que tivesse um ambiente adequado. De milhões, milhões de sementes que eu espalhei, eu só achei dois exemplares, esse que eu estou mostrando para vocês aí. Mais nada. Então, se você tem a situação natural, é muito mais difícil. A não ser que você tenha um ambiente muito propício, muito adequado e por uma coincidência. Aqui, não tive sucesso não, foram só dois exemplares.